Grande Rio Vira Aldeia E vou lutar que a humanidade não tem fim O Juntão foi um grande Rio Vira Aldeia Eu tenho caralho na cajada, eu sou que sou A uma neleira de um curumim E vou lutar que a humanidade não tem fim Quando tudo era o caos, infinita escuridão O reino de mistério se escondia O velho sábio com a força do cajado Traz a vida pra brindar a solidão Desiludido com o homem de essa ira Se arrepende e faz do pão olhar a terra Para o mundo renascer e florescer A nova era, as raízes de manguilha Os da sabedoria, batalhas contra a somente O jaguar demora no fogo Brilha agora sim, e a lua de Jaci pra clarear A nação do Pinambá, com o Pinambá, com o Pinambá O rito sagrado, em pele de onça Magia do Pajé, herança Seriam rios de manâncias Abrilha agora sim, e a lua de Jaci pra clarear A nação do Pinambá, com o Pinambá, com o Pinambá O rito sagrado, em pele de onça Magia do Pajé, herança Seriam rios de manâncias Abrilha agora sim, e a lua de Jaci pra clarear Trimpa, gelança, lá no Jurema O nefismo, a moletenda, a colha de Jurema Trimpa, gelança, lá no Jurema Vem no ponteiro, caí brilha Em coesias de cordeiro No sertão se fez caixana Deixou ter casas pelas mãos do menestre Trilha, inspira a arte Memória viva de antigos que eu não faz oi Relina, selvagem, parejando liberdade Diversidade pro futuro Porra, gente! O chuteu, o chuteu, o chuteu, o chuteu Vai subir! Eu tenho garra, meu caixado é protetor Alma guerreira, de um curumim E vou voltar pra humanidade, não é fim O chuteu, o chuteu, o chuteu Grande rio, vira o chuteu E que não que eu tenho garra, meu caixado é protetor Alma guerreira, de um curumim E vou voltar pra humanidade, não é fim Quando tudo é o chuteu, o chuteu, a escuridão O chuteu, o chuteu, o chuteu, o chuteu O velho sábio, com a força do caixão Traz a vida, a fim da solidão Meus presidentes de ontem O homem dessa lida Jair Dê Suárez, meu Deus, Suárez E a linha de Oliveira Para o mundo ver você E flores de glória E agora, meu presidente E agora, minha campeonata A família da lida Em pele de onça Magia do Paché Herança Seguiu rios de manâncias Abriu nesse Brasil História Comfinado Rito sagrado Em pele de onça Magia do Paché Herança Seguiu rios de manâncias Abriu nesse Brasil História Caboclo Ei Caboclo Ei Caboclo Ei Caboclo Sabore tema Colha de joelha Em Pajelão Sabamos Jurema Sabore tema Colha de joelha Oh Jurema Vem Pajelão Sabamos Jurema Vem no Ponteio Caipira Em proebrias de corteira E o sertão se fez Caetana Deixou pegadas pelas mãos do Menestré Trilha 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 Inspirou Inspirou Olha a viva de antigos carnaval Vai Reliva Selvagem Parecendo liberdade Diversidade Alô papai Tirando a porta Major Eu tenho caramba Meu cajado É professor Alma Guerreira De um Curumim E vou lutar pra humanidade não tem fim Cuja Cavaleiro Grande rio vira vai virar Eu tenho caramba Meu cajado É professor Alma Guerreira De um Curumim E vou lutar pra humanidade não tem fim Cuja Cavaleiro Grande rio Tiraram onda Tchau 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 Tchau